salve a todos na paz do ser jesus amém estamos aqui com mais um vídeo e até um assunto polêmico até tem pessoas que nem entende o que acontecia antes na igreja pentecostal de zamora eu quero esclarecer um pouco correto mas antes disso eu quero ler a palavra de deus no livro de daniel 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 5 daniel 5 deixa eu ver aqui o versículo daniel 5 12 vamos ler o 11 primeiro anotei o reino um homem que tem o espírito dos deuses santos e nos dias de teu pai se achou nele luz inteligência e sabedoria como as sabedorias dos deuses e teu pai o rei Nabucodonosor sim teu pai o rei constituiu o chefe dos magos dos astrólogos dos caldeus e dos adivinhadores por quanto se achou neste daniel um espírito excelente barulho de máquina e máquina passando tudo bem por quanto se achou neste daniel um espírito excelente e ciência e entendimento interpretando sonhos e explicando enigmas resolvendo dúvidas a qual o rei pôs o nome de belta sazar chame-se pois agora daniel e ele dará a interpretação amém somente essa palavra aqui daniel aqui se apresentou perante um rei e sobre a interpretação da mão misteriosa né mas eu vamos ler aqui olha só vamos frisar esse versículo se achou neste daniel um espírito excelente e ciência e entendimento interpretando sonhos explicando enigmas resolvendo dúvidas somente isso somente esse versículo deixar essa passagem de lado e meditar somente nesse versículo quem era daniel? daniel era um homem que orava três vezes ao dia daniel era um homem de muita oração e muito jejum certo? então as passagens de daniel na igreja deus e amor era pregado constantemente daniel era de oração e jejum tanto é que na igreja deus e amor tinha o aquele encrachazinho tinha até uma meia lua os antigos sabem o que eu estou falando uma meia lua estava escrito assim daniel porque daniel era de jejum e oração a igreja deus e amor foi no passado foi uma igreja de muita oração e muito jejum o missionário pregava isso constantemente daniel aqui na bíblia ele foi interpretar os letreiros de uma mão misteriosa que escreveu interessante né então o missionário davi miranda só podia colocar um auxiliar se ele estivesse enquadrado na palavra de deus se ele estivesse orando e jejuando o daniel na igreja deus e amor ele era uma pessoa bem espiritual e pronto até para dirigir uma igreja vamos dizer assim certo olha só a responsabilidade que tinha um daniel naquela época ele até era um dirigente de igreja se ele tinha capacidade né então os homens de deus da igreja deus e amor eles estudavam a bíblia eles estudavam o regulamento interno eu fui uma pessoa que eu fui olhar o regulamento interno para ver se realmente era aquilo que estava dizendo então eles estudavam a bíblia os homens de deus estudavam a bíblia estudavam o regulamento interno tá e criam e obedeciam então as pessoas tinham a espiritualidade porque eles andavam a risca da doutrina da igreja no passado então agora regenere vem com outra filosofia filosofia da graça com luzes né colocando luzes mas a igreja deus e amor ela cresceu bastante com aquela doutrina ela cresceu hoje eu não sei como é que é mas quando a pessoa entrava na porta da igreja ela sentia um impacto da presença de Deus quando a pessoa colocava o pé no pátio da igreja nas concentrações grandes ela sentia o impacto da presença de Deus tinha pessoas que caíam demoniadas lá no pátio da igreja hoje acontece isso? acontece? acontece? eu não sei mas eu quero entrar noutra palavra eu quero entrar na palavra sobre a aprovação dos crentes nos finais dos tempos correto? então a igreja hoje está passando por um processo bem difícil é então no livro de Daniel o próprio livro de Daniel capítulo 12 versículo 10 diz assim muitos serão purificados embranquecidos e provados mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá mas os sábios entenderão então os ímpios procederão impiamente e os sábios entenderão quem são os sábios? os sábios são aqueles que temem a Deus que buscam a Deus é interessante que a palavra de Deus ela nos dá luz a palavra de Deus nos dá luz ela nos dá entendimento de todas as coisas por exemplo vamos dizer assim vou contar só um exemplo se eu andar de bermuda na rua alguém vai dizer que eu sou crente? não porque lá na praia eles também andam de bermuda e eles não são crente é muita a maioria das pessoas que estão na praia não vão à igreja uns até vão na igreja mas não tem entendimento correto? se eu andar por exemplo com a camisa regata só de camiseta que nem só assim só com essa camisa aqui muitas pessoas não vão entender que eu sou crente tem muitos que acham que o crente só anda de gravata e paletó eles reconhecem naquele dia naquela hora que a pessoa vai na igreja por quê? porque eles não têm discernimento de espírito então hoje muitas pessoas perderam o discernimento de espírito e outras não têm o discernimento de espírito outras nem buscam o discernimento de espírito não discernindo a palavra de Deus não discernindo o que a igreja pentecostal Deus é amor o que o missionário Davi Miranda pregava antes não discernir porque falta o que? falta temor a Deus falta temor a Deus falta crer que realmente o que era feito antes era pela palavra de Deus se eu vou pensar nos dias de hoje eu vou querer usar chip botar um chip na mão se eu vou nos dias de hoje vou encher de tatuagem o meu corpo vou botar tatuagem nos braços tem muitas pessoas que estão usando tatuagem mas se eu ler a Bíblia se eu ler a Bíblia eu vou entender que o anticristo quer governar na terra eu vou entender que a tatuagem não é bom por que que não é bom? porque o corpo é o templo do Espírito Santo e tatuagem se Deus quisesse uma tatuagem no meu corpo ele ia fazer uma tatuagem não precisava eu fazer ele ia fazer a tatuagem mais bonita mais adequada pra mim certo? então eu tenho que ter discernimento da palavra um obreiro da Deus e Amor no passado um obreiro que ele era visto que ele era alvejado pelo dirigente o dirigente chamava ele e começava a ensinar ele a ser um dirigente de uma igreja começava a dar conselhos espirituais começava a acompanhar aquela vida se ele tinha uma condição de ser um dirigente de igreja então era fácil era fácil ver isso aí para quem era dirigente quem era membro não conseguia ver só sabia que aquela pessoa estava do lado do dirigente com o tempo ela ia entendendo que aquele ali era a pessoa que assumia tesouraria ia ser o futuro dirigente né mas tem outra coisa que eu vou falar muito interessante naquela época que eu era membro da igreja Pentecostal Deus e Amor muitos membros de outras cidades vinham até nós da congregação e tinha membros com o dom da revelação sem mais sem menos eu estava numa aconteceu isso comigo mais que uma vez eu estava comigo eu estava na lancheria sem mais sem menos apareceu um membro perguntando se eu queria comer eu disse não eu gostaria eu disse não é que é assim ó é que Deus me revelou que você quer comer e você não tem dinheiro aí no teu bolso ah meu Deus que coisa uma pessoa que nunca me viu na vida e dizer que eu não tenho dinheiro é verdade eu não tenho mesmo tá entendendo então é assim ó na igreja Deus e Amor antes os os membros até os membros oravam por revelação os membros antes de ser obreiro já oravam por revelação já entregavam profecia já tinha um dom de cura conheci rapaz que tinha dom pra levantar paralítico e nem obreiro não era tá milagres na rua acontecia Deus usava o rapaz na rua tá na rua certo e nem obreiro não era tá vendo como é que é então eu conheci pessoas que tinham talentos eu conheci irmão que não tinha nenhum sonho nenhum sonho tá que uma pessoa não contasse e ele Deus não dava interpretação pra ele Deus dava todas as interpretações pra ele e ele não era obreiro tá então antes a igreja de Deus é amor na época do missionário todos os membros eu ia na casa dos irmãos porque nós morávamos num bairro nós se juntávamos jovens nós íamos na casa de outros jovens nós dormíamos lá nós orávamos da meia-noite em diante nós fazíamos campanha de oração nós íamos lá e orávamos com o radiozinho com a oração do missionário hoje eu não sei como se o povo da Deus e amor ora junto com o Regenere se o Regenere ora com o povo tá entendendo? eu não sei como é que é mas então naquela época era muito diferente se você não sabia algo da Bíblia não sabia algo da Bíblia o pastor dizia assim irmão vai orar e jejuar pra receber a interpretação Deus vai falar contigo meu irmão se ele sabia explicar a palavra de Deus ele explicava se não ele dizia faz campanha de oração e jejum pra você entender a palavra de Deus era bem assim não não era como hoje que tem a tela ali o pastor tá pregando lá tem uma tela lá e tá assistindo a tela não não era assim não era bem diferente orações frequente eu conheci um grupo meus irmãos no sábado os jovens oravam seis horas no sábado certo jovens Deus honrou aqueles jovens que todos eles saíram por vários lugares a nossa igreja quando foi levantado os jovens oraram por revelação sete jovens foram levantados numa campanha sete jovens foram orar por revelação eu fui orar por revelação depois de muitos anos aí sim aí Deus me capacitou pra orar por revelação tá eu recebia revelação mas eu não entendia eu recebia muita visão muita visão espiritual né e depois eu fui entender Deus me colocou pra interpretar visões né visões melhor dizendo é interpretar mistério então uma pessoa tá falando em mistério de Deus quando Deus quer me mostrar Deus me mostra o que que tá acontecendo o que que o anjo tá fazendo como é que é e tal entendeu então é assim cada um Deus tem uma maneira de usar né mas Deus me dá essas revelações assim né de mistério por isso que no meu canal lá nos vídeos eu comento alguma coisa sobre monte né bastante coisa sobre monte sobre interpretação de línguas o anjo ministro essas coisas mas tudo foi naquela época de muita oração de busca do Espírito Santo busca direção de Deus uma época maravilhosa muito linda muito tremenda essa época graças a Deus e por isso que eu tô fazendo esse vídeo em favor da doutrina da igreja pentecostal Deus é amor onde eu aprendi bastante aprendi bastante com Deus né a primeira igreja que eu frequentei foi a Assembleia de Deus a segunda igreja que eu que eu frequentei foi uma quadrangular pequenininha só tinha um pastor e a terceira igreja que eu no caso eu batizei e membrei foi a igreja pentecostal Deus é amor então eu vim eu ouvi a palavra na Assembleia de Deus eu ouvi numa igreja evangélica tipo quadrangular e eu ouvi o evangelho na Deus é amor na igreja pentecostal Deus é amor aonde mais eu aprendi o evangelho foi na igreja pentecostal Deus é amor com toda aquela época do missionário Davi Miranda pregando orando por revelação contando visões missionário contando coisas tremendas revelações orava por revelação do outro lado lá no outro país pessoas recebendo cura pessoas recebendo maravilha então tudo isso aí eu ouvi poucas vezes porque eu ouvi por que poucas vezes porque eu passei uma situação muito difícil quando eu tinha rádio o rádio quebrava e aí sim era uma dificuldade tremenda mas graças a Deus uma boa parte a gente ouvia os outros falar também participei do rádio né graças a Deus naquela época e foi uma uma experiência muito grande só que o que me choca é algumas pessoas falarem que a igreja Deus é amor vai findar que a doutrina está desfalecendo eu não acredito nisso eu acredito que tem muitos homens de Deus muitas mulheres de Deus e aqueles que estão Deus está enviando para lá para Deus tornar pessoas liberta pessoas consagradas digo assim consagradas espiritualmente eu acredito que vão perseverar na antiga doutrina eu não acredito nessas coisas assim de passageiros isso aí porque não isso aí não para mim não 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 acredito nisso eu acredito mais é que o Espírito Santo fala com as pessoas e o Espírito Santo está movendo pessoas de outros canais em favor da antiga doutrina isso eu acredito eu acredito porque Deus falou conosco que no final dos tempos Deus levantaria a igreja com a unção de Elias que a igreja estava dormindo certo isso Deus falou com nós antes faz mais de 20 anos que Deus falou comigo isso aí comigo e outras pessoas que estavam no monte orando então Deus derramaria do seu Espírito Santo e a igreja estaria na unção a mesma unção que Elias recebeu então isso eu acredito tá mas essa fim da igreja Deus é amor que regenere com essa estática que atende os jovens o jovem para ganhar o jovem é muito difícil para começar o jovem tem que ter uma espiritualidade o jovem ele tem que ver Deus operar o jovem quando ele se sente enganado já era perdeu o jovem tá isso eu digo para regenere para qualquer igreja Assembleia de Deus Deus é amor seja qualquer igreja o jovem quer ver espiritualidade é o jovem quer poder poder de Deus o jovem quer certo o jovem que quer se firmar na igreja ele quer ver isso se ele não ver isso ele foge da igreja ele vai para outra igreja vocês querem ver uma coisa? havia um jovem que ele disse para o pastor assim ele chegou na igreja Deus é amor ele chegou na Deus é amor olha só o que ele disse ele disse assim olha pastor eu quero um grupo de jovens aqui na igreja tem grupo de jovens? eu quero saber eu quero participar do grupo de jovens daí a irmã disse olha não tem se não tem não mas eu vou participar numa igreja que tenha grupo de jovens eu sei que as igrejas tem grupo de jovens aqui não tem se tiver falou bem assim o pastor se tiver um grupo de jovens eu venho participar da igreja na igreja glória a Deus sabe o que aconteceu? o pastor disse para ele assim não então vamos ver isso aí vamos ver se não tem nós vamos fazer vamos criar um grupo de jovens acredita que Deus usou esse jovem que não estava na igreja para ter um grupo de jovens na igreja de Deus amou? isso na época do missionário aí o pastor falou com os jovens lá falou com tá foi formado um grupo de jovens durou anos aquele grupo de jovens durou teve aquele jovem se converteu se batizou se firmou até hoje está na igreja de Deus Amor e hoje ele é responsável de jovens tá vendo como é que é? é assim jovem quer ver espiritualidade meus irmãos tá ele quer ver espiritualidade se ele não vê ele cai fora ele ameçou o pastor e disse para ele disse olha se não tiver grupo de jovens nessa igreja eu não participo aqui glória a Deus está firme até hoje na igreja e hoje ele é responsável de mocidade tá vendo como é que é? e ele discerne o jovem quer ver experiência ele quer ver algo diferente na igreja pentecostal Deus Amor entenda isso nós começamos lá com com três jovens depois tinha trinta e dois jovens certo? é o jovem quer ver espiritualidade eu mesmo me converti porque eu vi uma pessoa com luz no rosto cheia do Espírito Santo e onde tinha uma mocidade eu ficava admirado e me converti daí eu fui para a igreja Deus Amor tá e em seguida foi criado um grupo jovem em seguida graças a Deus que Deus preparou é então tá é isso aí igreja Deus Amor Antiga Regenere essa era a diferença diferença muito enorme dessa do Regenere que vem aí com outra estratégia com iluminação né com graça mas caia na real igreja Deus Amor Antiga era poder de Deus espiritualidade unção virtude ó membros conhecimento conhecimento da palavra discernimento revelação dons de Deus tá bom se você não é inscrito no canal se inscreva no canal que Deus abençoe fique da paz o Senhor Jesus Amém